Música Mirimbal batia, que a passagem minha Moeda corria, eu queria pular Maria Macamba perdeu a caçamba no cadeirete Sambou noite e dia que até parecia que ia morrer Nasceu no quilombo, aprendeu a dar pombo no canjerê Foi de cesta no lombo, com água e pitom, vou trocar por tender Olha aí, Fuzuê! É, Fuzuê! Parede de bago não vai me prender É, Fuzuê! Parede de bago não vai me prender É, Fuzuê! Parede de bago não vai me prender É, Fuzuê! Parede de bago não vai me prender Tio pede coqueiro, fui no terreiro de onde eu nasci Eu vi que o coro que era ovo e valia tão pouco para se subir Ficou um taco de toco, tocava no coco pro coco cair Me pegava no coco e quebrava com soco sem repetir E olha aí, Fuzuê! É, Fuzuê! Parede de bago não vai me prender E Fuzuê! Parede de bago não vai me prender Maria Macamba perdeu caçamba no cateteretê Sambou noite e dia que até parecia que ia morrer Nasceu no quilombo, aprendeu a dar tombo no canjerê Foi de sexta no lombo, com água e pitombo, trocar por entender Tinha o pé de coqueiro, cumprindo o terreiro de onde eu nasci Eu vi que o coco era oco e valia tão pouco para se subir E com o taco de toco tocava no coco pro coco cair E pegava no coco e quebrava com o soco sem repetir Olha aí pô zoê, pô zoê, parede de bago não vai me prender Pô zoê, parede de bago não vai me prender Pô zoê, parede de bago não vai me prender Pô zoê, parede de bago não vai me prender Pô zoê, parede de bago não vai me prender Pô zoê, parede de bago não vai me prender É pô zoê, parede de bago não vai me prender É pô zoê, parede de bago não vai me prender